Música E antes que eu conto para vocês quais são as estrelas Netflix do mês de outubro, parte 2 Peço para que você que ainda não viu, vai lá e confira o vídeo com a primeira parte que já está disponível aqui no canal E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço para que você se inscreva e clique no sininho para receber as nossas notificações Com esse pequeno gesto, vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo Então, aproveita, vai lá, se inscreva aqui no canal Só lembrando que essa é a estagem prévia que foi divulgada pela Netflix e é possível que haja algumas alterações de datas no decorrer do mês No dia 1º de outubro vai chegar na Netflix o filme Invocação do Mal Nesse filme baseado em fatos reais, dois investigadores paranormais são contratados para investigar fenômenos que assombram a casa de uma família 1º de outubro também vai estrear Gravidade Após um acidente, um astronauta e uma engenheira biomédica ficam isolados no espaço sem comunicação com a Terra Filme vencedor de sete Oscars com Sandra Bullock 1º de outubro também vai chegar The Island Ao fazer uma importante descoberta sobre o governo um coronel precisa decidir entre revelar o que sabe ou pôr sua vida em risco 1º de outubro vai chegar 93 dias Um homem passa mal no aeroporto de Lagos na Nigéria É o começo da corrida contra o tempo para evitar a epidemia mais mortal de todas 1º de outubro chega no catálogo Família do Bagulho O traficante perde chinelo aceita levar o carregamento do México para os Estados Unidos e forma uma família falsa para dar conta da empreitada 1º de outubro chega La Vingança Após pegar a namorada na cama com um argentino, Capo parte com um amigo para Buenos Aires O objetivo é ficar com o maior número possível de mulheres 2º de outubro vai chegar no catálogo Chapi Em uma sociedade futurista em que uma polícia robótica tem mão de ferro contra o crime um droide adquire o poder da inteligência artificial 4º de outubro vai estrear no catálogo da Netflix Animais Fantásticos e Onde Habitam 1926, em uma viagem para Nova York, o excêntrico margem zoologista Newt Scamander descobre uma trama sinistra que ameaça toda a comunidade bruxa 4º de outubro vai chegar na Netflix Campo do Medo Para ajudar o menino, dois irmãos entram no matagal Só não sabem que pode ser um caminho sem volta baseado na obra de Stephen King e Joe Hill 11 de outubro vai estrear o aguardado El Camino a Breaking Bad Film Em fuga, Jesse Pinkman precisa aceitar as contas com o passado se quiser construir algum tipo de futuro De Vince Gilligan, o criador de Breaking Bad 11 de outubro vai chegar no catálogo De Volta para o Futuro 2 Marty e Doc estão juntos de novo nessa sequência do sucesso de 1985 como a dupla que agora viaja para 2015 para resolver alguns problemas da família McFly 11 de outubro também chega no catálogo De Volta para o Futuro 3 A última parte da trilogia traz Mardes enterrando o fiel DeLorean em uma mina e procurando por Doc no Velho Oeste em 1885 11 de outubro chega Madrugada dos Mortos Uma praga assola os Estados Unidos da América que acaba dominado por milhões de zumbis canibais Um pequeno grupo de sobreviventes se refugia em um shopping center 11 de outubro estreia Fratura Sua esposa e a filha desaparecem em um pronto-socorro Convencido de que o hospital está escondendo algo ele não vai desistir de procurá-las 11 de outubro estreia Floresta de Sangue Inspirado num caso real O filme acompanha a trajetória de um líder carismático que guiou seus seguidores por um caminho de violência e assassinato 11 de outubro chega no catálogo o filme Gladiador Um general romano é indicado ao trono após a morte do imperador mas acaba condenado a morte pelo ambicioso filho do falecido monarca como Russell Crowe 11 de outubro chega no catálogo Oblivion Numa terra após apocalíptica o comandante Jack Harper é surpreendido por uma nave desconhecida que pode ser a resposta para as suas perguntas com Tom Cruise 11 de outubro vai estrear na Netflix Os Miseráveis A versão musical do romance épico de Vitor Hugo sobre o amor e sacrifício apresentada nos palcos pela primeira vez em 1985 finalmente chega ao cinema com Annie Hathaway, Hugh Jackman, Russell Crowe e grande elenco 15 de outubro vai estrear Amor e Tulipas Na Holanda do século XVII a mulher de um rico comerciante e o pintor que vai retratá-la se apaixonam mas o Futuro A2 é uma aposta arriscada 16 de outubro estreia Fantasmas de Sugar Land Chocados com a adesão do amigo Mark ao Estado Islâmico um grupo de muçulmanos do Texas discute seu destino e as razões que o levaram ao extremismo 18 de outubro vai estrear o aguardado filme A Lavanderia uma viúva interpretada por Mary Streep investiga fraudes e inseguros e descobre dois advogados interpretados por Gary Oldman e Antônio Bandeiras que dão golpes financeiros globais 18 de outubro estreia Eli Com uma doença rara Eli um garoto de 11 anos é internado numa clínica isolada no tratamento ele descobre que o lugar é assombrado e sem saída 19 de outubro chega cópias de volta a vida depois de perder a família em um trágico acidente um neurocientista tenta trazê-los de volta em um experimento de clonagem que gera polêmica e caos 25 de outubro vai chegar meu nome é Dolemite sem oportunidades em Hollywood Roger Ray Moore investe em seus muitos talentos para criar o sucesso da Black Exploitation Dolemite com Eddie Murphy 25 de outubro estreia Cascavel depois de fazer um pacto com o diabo por engano uma mãe precisa matar um estranho antes do pôr do sol para salvar a vida da filha e também com data a ser definida ainda em outubro chegará com tato visceral depois de encontrar um celular perdido em uma briga o Barman Will começa a receber mensagens sinistras é o começo de um interminável pesadelo de violência e assassinatos Aproveitem, comentem o que vocês mais querem ver nesse mês de outubro e compartilhem também com seus amigos para ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo então curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem maneiro nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do Youtube No sininho 8PD 28P ENTIativa